Música Boas pessoal daqui Falou formoras e sejam bem vindos a um vídeo novo aqui no canal E hoje eu trago algo diferente, algo que não fazia Há imenso tempo, quase Desde o tempo do BT Craft Eu vou fazer um desafio de construção E sem perder mais tempo, vamos começar Nós vamos ter que batalhar contra outras pessoas E vamos ter que dar uma pontuação a todas elas Ok, o nosso objetivo, a nossa construção vai ser um helicóptero E vamos ter 5 minutos ou menos para construí-lo Ok, eu vou pegar rapidamente os meus itens Nós podemos utilizar o que quisermos Eu vou utilizar, se ponho o meu, lã, preta, branca, talvez amarela Eu não sei bem Eu vou ter que tentar perceber como é que eu vou começar a fazer este helicóptero Eu queria fazer algo assim, talvez Ok, eu já não me lembro como é que se constrói coisas Eu já não me lembro como é que se constrói nada destas coisas Ok, vamos colocar isto aqui Talvez parece-me uma boa posição Eu não sei se isto é o tamanho correto Eu devia fazer maior ou não Mas este é um desafio pessoal, é um desafio de construção para vocês E eu quero que no final vocês me digam qual é que foi o melhor helicóptero para vocês Vocês podem dizer, nós vamos ter que classificá-los a todos Vocês já vão perceber no final Ok, eu acho que estou a fazer só aqui as hastes Basicamente esta é 4 minutos Já temos 4 minutos Ok, eu não sei se vou ter tempo para fazer tudo o que eu quero Vamos fazer isto assim, suponho eu Parece-me bem Vamos tentar colocar isto assim nesta posição Eu não sei se isto vai funcionar muito bem como eu quero Mas vamos tentar fazer o nosso melhor possível Suponho eu Ok, assim Ótimo Está parecido, não está? Eu acho que está quase igual Se eu tirar isto Ótimo Só que não está muito Não está ótimo na realidade Ok, vamos colocar isto assim Ótimo Agora está melhor Acho eu Eu não sei Porquê isto está tão estranho Vamos tentar colocar isto nesta posição Assim Isto está a parecer um barco Eu não sei o que é que eu estou a fazer com a minha vida Ok, vamos fazer algo assim Assim está ótimo Eu tenho que começar a utilizar outras cores É uma coisa que eu tenho que começar a fazer Ok Vamos utilizar assim Eu não gosto muito desta cor Vamos utilizar lápis Não, não é lápis É quarto Está quase a acabar o tempo Eu não acredito Ok Nós temos que despachar pessoal Nós não temos muito tempo Portanto Vamos fazer algo assim Temos que utilizar aqui isto Para fazer algo assim Eu Aqui queria fazer algo bem interessante pessoal Mas eu não vou ter muito tempo Portanto eu vou utilizar Pera Uma moldura Acho que é isto Ok Uma moldura Ótimo Vamos colocar aqui E o que é que nós colocamos em ver Estava a faltar Eu não sei o que é que eu vou colocar aqui pessoal Nós podemos colocar várias coisas diferentes Podemos colocar talvez Ah Não sei Eu não faço ideia Ok Eu vou colocar isto Pronto Não era isto que eu queria colocar pessoal Mas vamos fingir que parece realmente aquilo que eu quero Vamos colocar vidro agora Nós precisamos deste vidro Deste vidro E também deste vidro Ok Nós temos que fazer algo incrível em pouco tempo Não temos muito mais tempo pessoal Nós temos que começar a despachar Dois minutos Dois minutos já Já só temos dois minutos Ok Isto é muito tempo pessoal Vocês podem pensar que é muito tempo Mas está tudo a passar super rápido Eu não tenho tempo para nada Este é um desafio rápido E só temos mais esta oportunidade Portanto Nós temos que ser rápidos a construir Ok Vamos construir assim algo gigante Ótimo Magnífico Ah Porquê Porquê Ok Eu não vou ter que fazer nada de especial Eu não acredito Ah Sim Está ótimo Parece-me bem Ok Vai ficar horrível pessoal Não vai ficar tão bom como eu queria Se eu tivesse mais tempo Seria Bem melhor Mas Não interessa Eu tentei Ok Pelo menos vai ficar simétrico Ou seja Vai ficar igual dos dois lados Vai ficar a melhor construção de sempre Só que não Estou a brincar Podemos deixar isto aberto Até fica bem interessante Que é basicamente a entrada Ok Vamos fazer isto assim fechado Como é óbvio Colocamos aqui este vidro Ok Um minuto Só temos um minuto Não Ok Eu tenho que colocar este vidro super rápido Eu não tenho tempo para mais nada Eu não posso respirar quase Ok E depois nós vamos ter também que contabilizar Como é óbvio Os outros jogadores Nós temos que dar uma cotação a eles E ver se eles fizeram um bom trabalho Já não tenho quase tempo nenhum rápido Ok Eu vou colocar isto em Eu podia colocar isto em branco Era uma ótima ideia Ok Só para não ficar sempre preto Pessoal Agora temos que colocar uma coisa para cima Não Só temos 30 segundos Nós Pera Eu preciso de fenda Ok Rápido Isto pode ser isto Eu não sei se isto vai resultar muito bem Mas É a melhor coisa que eu arranjo Pessoal Em pouco tempo Eu queria fazer algo melhor Ok Ok Podemos colocar isto aqui também Eu suponho Ok Algo assim Não Eu não tenho mais tempo Eu queria fazer mais coisas Ok Ah Eu queria colocar um aldeão ali Mas já não vai dar tempo Ok Foi a melhor coisa que eu pude fazer pessoal Até porque é um helicóptero Agora nós vamos ver outras outras pessoas Esta é a parte do desafio E está bastante bom Uau Eu vou dar Agora nós podemos dar várias cotações Eu vou dar bom Podemos dar super bosta Podemos dar bosta Podemos dar ok Podemos dar ótimo Podemos dar épico Ou podemos dar legendário Ou lendário Eu não sei o que estou dizendo Eu quero que vocês digam também a vossa opinião Este está ótimo Comparado com o meu Que o meu está horrível Está tão mal Eu acho que não posso Dar uma preocupação ao meu próprio Vamos rir aqui É Eu não posso votar para o meu próprio Para o meu próprio helicóptero Eu tentei o meu melhor Ok Este aqui O que é que vocês davam a este helicóptero Eu vou dar um Ok Eu acho que este Eu gostei dos partículas aqui em cima Está bastante interessante E Mas é Ok Este só falta a parte de trás Ele esquece-se da parte de trás Como é óbvio É importante a parte de trás Para estabilizar Eu acho que vou dar O meu primeiro bosta Eu peço desculpa O meu está pior O meu está pior Mas Eu vou dar o meu primeiro bosta O que é isto? Ok Eu não sei porque as pessoas esquecem da parte de trás Eu vou dar um ok Este está maior Deu mais trabalho E tem aqui uma área para passageiros E tal As pessoas estão a gostar Meu Deus Ok Eu só não dou um épico Porque está feito sempre quase na mesma cor Eu vou dar um Ok Um bom Ah Podia estar melhor É um bom desafio O que é isto? Ahm Ok É o helicóptero mais pequeno que eu já vi Ahm Eu vou dar Eu ia dar um bosta Mas depois eu vi que é um pequeno Portanto Vamos dar um ok Eu acho que Eu acho que um ok é a melhor pontuação que podemos dar Ahm Super Eu não vou sentar aqui pessoal Ok Estamos agora preparados para ver o melhor helicóptero Uau Isto faz parecer uma coisa pessoal Ahm Não pesquisem este símbolo na internet Ahm Se não quiser Ahm Ok Mas está ótimo Está interessante Vou dar um Não Está bom Eu vou dar um Ok Primeiro lugar ficou este É o melhor helicóptero pessoal É o melhor helicóptero Ficámos em terceiro Parece bem Ficámos em terceiro lugar O pior helicóptero sempre ficou em terceiro lugar Mas é isso pessoal Nós vamos terminar por aqui este foi o desafio da construção E para mim E para a minha cara E para mim Ok Já chega Já chega Mas é Foi basicamente um desafio novo Eu acho que para trazer novas pessoas aqui ao canal Para terem a oportunidade de jogar comigo Digam-me Se vocês gostavam de ver mais aqui no canal Foi um desafio Assim um pouco rápido Este não é um desafio Sérios no canal No sábado Vai ter o desafio Eu costumo chamar os desafios De sábado E vou tentar trazer o meu pai ao canal Vai ser divertido Vai ter um desafio novo Portanto Não perca um sábado Vai ser muito importante mesmo E é Este é o desafio de construção É algo que eu já não fazia Há imenso tempo Mas é Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Os magos Gostei com a testa Se quiserem ver mais Talvez trazer mais pessoas Seja muito interessante Trazer mais amigos aqui ao canal E é Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Um abraço E até a próxima